Boa noite a todos que nos acompanham. Eu tô agora com a minha equipe aqui na avenida que dá acesso ao antigo aeroporto da capital e onde tem acesso também aos hangares, né? Onde ficam os aviões, aeronaves particulares e de onde sairá também, né? Essa UTI aérea que deve transferir, né? O candidato, o ex-governador Maguito Vilela, candidato a prefeito, né? Aqui de Goiânia para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Havia aí uma previsão, uma estimativa, né? De que ele saísse por volta de quatro e meia da tarde, depois foi jogada para cinco e meia. E a gente acredita que nos próximos minutos, né? Dentro de uma meia hora no máximo, essa decolagem seja feita aqui. A nossa equipe passou a tarde, né? Tentando apurar de onde ele iria sair, né? Foram feitas aí pesquisas para saber quem poderia atender de uma forma mais rápida, mais ágil porque é urgente essa transferência devido ao estado de saúde dele. E a gente segue aqui. Como a gente está vendo, né? Uma das nossas equipes lá na porta do hospital já teria feito o registro da saída da ambulância dessa UTI móvel, trazendo então o candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, aqui para a região do aeroporto, né? A gente está no lado oposto de onde funciona hoje o atual Aeroporto Internacional de Goiânia. Eu volto a repetir, né? Onde ficam os hangares, onde ficam essas aeronaves particulares. E a qualquer momento pode ser que essa ambulância passe aqui por nós, viu Silvia?